Olá, boa noite. Os senadores aprovaram 11 itens na sessão plenária desta quarta-feira, entre eles a concessão de um prazo de permanência de 90 dias a turistas de países do Mercosul, a garantia do acesso de advogados a processos eletrônicos e a autorização de empréstimo de até 100 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento para melhorias na rede de saúde da cidade de São Paulo. O plenário aprovou ainda dois acordos internacionais, um sobre serviços aéreos com Cabo Verde e outro de cooperação em defesa com a Espanha. O presidente do Banco Central, Ilya Goldfai, participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele veio fazer o balanço periódico de sua atuação à frente do BC, falar sobre a situação atual da economia brasileira e as perspectivas para os próximos anos. Essa foi a segunda vez este ano que o presidente do Banco Central veio ao Senado falar sobre a política monetária e as diretrizes de sua gestão. Ilan Goldfai disse que, apesar dos cenários externos e internos desafiadores, o Brasil conseguiu manter uma recuperação lenta, mas gradual, e deve fechar o ano com crescimento de 1,4% do PIB. E em 2019 poderá chegar a 2,4%. Temos reservas, temos um déficit pequeno quanto a corrente, temos investimento direto, temos instrumentos para a atuação do Banco Central, temos inflação baixa, enfim, temos vários instrumentos à disposição do Banco Central e amortecedores para enfrentar choques internos ou externos. Goldfai ressaltou que a atuação firme e transparente do Banco Central permitiu a consolidação da inflação em torno da meta e deverá fechar o ano abaixo de 4%. A taxa básica de juros se manteve no patamar mínimo histórico de 6,5%, mas para que esses resultados se consolidem, segundo ele, é preciso avançar nas reformas. Basicamente, a reforma é relativa à questão fiscal. É a reforma fiscal que é a grande reforma. As outras também são necessárias para a perfeição, etc., mas a que alavanca a expectativa de crescimento é a reforma da Previdência, que é a reforma mãe da questão fiscal. Correto, eu concordo com essa visão. Eu também acredito que dá para fazer outras reformas em paralelo que aumentam a produtividade e já em crescimento. Mas fiscais, em primeiro lugar, e as reformas que aumentam a produtividade vindo junto, não acho que precisem... Acho que dá para fazer paralelamente. Ilan Goldfai vai permanecer na presidência do Banco Central até que o sucessor dele, Roberto Campos Neto, seja sabatinado pelo Senado. Ele foi convidado a permanecer no cargo, mas não aceitou. Ele voltou a afirmar que o motivo foi pessoal, mas acrescentou que se já tivesse sido aprovado o projeto que prevê a autonomia do Banco Central, ele não estaria saindo por esse motivo. Eu tenho algo a confessar. Se nós tivéssemos aprovado o mandato fixo antes, talvez essa questão de sair por razão de pessoas não se colocasse. Em muitos municípios brasileiros, a população só conta com os serviços dos hospitais filantrópicos. Eles prestam serviços públicos e privados. O Sistema Único de Saúde, o SUS, precisa desses hospitais sem fins lucrativos para cumprir o que manda a Constituição, o atendimento gratuito a toda a população brasileira. Mas o diagnóstico feito hoje na Comissão de Assuntos Sociais mostra que a situação dessas entidades beneficentes é alarmante. De cada três hospitais no Brasil que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, um representa entidades sem fins lucrativos, as chamadas filantrópicas, que possuem algum tipo de isenção fiscal. Centenas de municípios no país só prestam serviços de saúde exclusivamente por meio das Santas Casas. Mas o que deveria ser um auxílio ao SUS está se tornando um pesadelo aos gestores dessas entidades. O rombo fiscal saltou de R$ 2 bilhões em 2005 para cerca de R$ 22 bilhões em 2015. Dívidas contraídas com bancos e fornecedores. Uma realidade dramática ao se constatar que 40% das internações pelo SUS são feitas por hospitais filantrópicos. O diagnóstico está no relatório aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. Nós temos hoje uma defasagem em torno de 40% na tabela SUS. Isso é uma reclamação recorrente de muitos anos. Se nós não tivermos uma política pública que considere efetivamente a estrutura do hospital filantrópico como indispensável a prestação dos serviços de saúde, com certeza nós vamos transferir sempre para este prestador privado, filantrópico, o ônus de um desequilíbrio financeiro ao final de cada mês. Nós temos que encontrar políticas que deem sustentabilidade nesse equilíbrio financeiro com esses importantes parceiros na prestação dos serviços de saúde. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados de proposta que garante a mulheres submetidas a tratamentos de câncer o direito à reconstrução das duas mamas. A medida garante a simetria do corpo da mulher. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, hoje apenas 20% das mulheres fazem a cirurgia reparadora, mesmo com a existência de recomendações do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Nós fizemos um substitutivo ao projeto da Câmara dos Deputados, onde nós inserimos a simetria das mamas em todas as operações de mastectomia e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade dos seguros privados, além do SUS, que era o que tinha vindo só do SUS, poderem ter obrigatoriedade também de pagar essa cirurgia. Nós tínhamos os casos que chegam na nossa comissão de mulheres que sofrem a operação num seio que fica diferente do outro. Então, além de ter a dor de ter que fazer uma operação e ter que combater a doença e tudo mais, a pessoa ainda saía muito desagradada com o resultado estético. E agora ela tem o direito, por lei no SUS, e lei, se ela tem um seguro particular, de poder fazer a simetria entre os dois seios. A matéria vai à sanção do presidente da República e, se virar lei, as novas normas entram em vigor 180 dias após a publicação. E senadoras eleitas para a próxima legislatura ganharam um café da manhã de boas-vindas oferecido por suas colegas que já exercem mandato. O encontro de novatas e veteranas, as que tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2019, com as atuais detentoras de mandato. Entre essas últimas homenagens e avaliações do trabalho desenvolvido pela bancada feminina nos últimos oito anos. Boa parte das senadoras que estiveram no café da manhã não estará no Senado no ano que vem. Além da criação da Procuradoria da Mulher, nós conseguimos a aprovação de um projeto de resolução que criou o Observatório da Mulher, nós conseguimos criar a Comissão Mista de Violência contra as Mulheres, ou seja, nós já dispomos de uma estrutura mínima para poder unificar não só as parlamentares e as servidoras, mas unificar a sociedade civil em torno dessa luta importante pela emancipação das mulheres. A representante das Nações Unidas também ressaltou os avanços. Com essas mulheres, o Brasil conseguiu avançar na legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres, de regulamentação também do trabalho, das trabalhadoras domésticas, que foi muito importante no último período no Brasil. E com essas mulheres, a gente está lutando pela paridade de gênero na política. Esse ano foi um ano muito importante em que a Casa, em que o Judiciário aprovou 30% de financiamento de tempo de TV e de financiamento partidário para as candidaturas de mulheres que nunca tinham tido antes no Brasil. Isso fez diferença. A gente tem uma Câmara Federal com 50% a mais de mulheres do que antes e o Senado também continua buscando avançar na representação das mulheres. Entre as que chegam, elogios às atuais senadoras e a promessa de continuidade da luta pelo direito das mulheres. Foi um momento muito importante. A gente esteve aqui conhecendo as novas senadoras, ao mesmo tempo também se despedindo das senadoras que passaram por aqui, que eu particularmente acompanhei aqui, inclusive pela TV Senado. Nós ampliamos de 9% para 15% o percentual de participação feminina na política brasileira. Isso foi muito importante, mas nós precisamos não apenas ter um percentual maior, mas sobretudo ter uma atuação muito mais protagonista para que os nossos direitos possam ser assegurados. Entregues os prêmios aos vencedores do concurso para o melhor aplicativo de visitação ao Congresso. O desafio foi lançado na Campus Party, a feira de tecnologia de fama mundial, que foi realizada em Brasília em junho e da qual o Senado participou com um instante. Seriam premiados os que fizessem o melhor aplicativo de visitação ao Congresso. E o dia chegou. Os três primeiros colocados ganharam uma visita guiada ao Parlamento, tiveram uma reunião com a diretora-geral do Senado e receberam os prêmios em dinheiro. Nós queríamos levar o Senado Federal para essa juventude, que entende a comunicação e se comunica com símbolos e linguagens e códigos distintos do que as pessoas da minha faixa etária. Porque queremos conversar com todas as faixas etárias e entendemos que eles têm muito a contribuir. E eles contribuíram. A ideia do aplicativo é facilitar a visitação interna presencial aqui, né? Além também de quem está fora daqui poder fazer virtualmente. Presencialmente, como funciona? Vai ter uns QR Codes, né? Então, por exemplo, terá um quadro lá, vai ter um QR Code perto. Então, a pessoa vai chegar ao aplicativo perto desse QR Code, né? E ele vai mostrar informações como quem foi o autor, a técnica utilizada e uma biografia de quem fez, né? Isso vai funcionar com salas também, então isso vai explicando o que cada sala faz, enfim. E na visita virtual, o visitante pode, pelo aplicativo, ver em 360 graus imagens, né? Ver também as obras de artes, tudo mais. E também ouvir o áudio guia, né? Essa parte de áudio guia é interessante porque ela é feita para deficientes visuais, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição em nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau, 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 tchau.